E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Andrick e vamos continuando com o Mega Man 6, o nosso Mega Noob, e agora o Guia me falou pra ir na fase do Wind Man, então vamos lá na fase do Wind Man, olha o que ele tem pra nos entregar, Wind Energy, Mechanica Tower, Master of the Wind, Mestre do Vento, Torre Mecânica, Eita, Panda, deixa eu baixar um pouquinho o som aqui pra mim, tá bem alto, o outro me ficou bem melhor, calma, se eu ficar aqui perto, interessante, ela carrega bastante, que aí fica melhor pra mim, tá, espera ele, errei, sabia que ia dar problemas, eita, Eu esqueço que os inimigos reaparecem aqui, pronto, tomei dano de graça ali pro roubeiro, triste quando isso acontece, é triste, ah, imaginei que é, certinho, calma, pronto, é, eu não tenho como pegar aquilo dali, eu queria aquela energia, eu não tenho como pegar, Esse inimigo vai me causar muito problema, não vai, ele iria me causar muito problema, até, deixa eu ir até aqui, ah, tá, eu tenho que ir pulando, entendi, isso, ok, eu consigo pegar aqui, Hum, nada legal isso, acho que pelo menos consegui me recuperar, ixi, que aí eu sei ele voltar, e isso, e é melhor pra mim, Sobe, vamos ficar tomando dano pra ele, e sabia que ia tomar dano aqui, ótimo, não, retroceder, Eu, eu tô pensando seriamente em não usar mais esse rewind, eu tô vendo que tá ficando muito fácil, e aí tá perdendo um pouco da graça, pelo menos na minha opinião, tá perdendo um pouco da graça, Bom, eu queria, o jogo não vai me entregar isso, beleza, eu queria, ah, não, pera, aquilo dali dá pra pegar ainda, Ai, isso, consegui, boa, não, desce, desce, eu quero isso aqui, vida, ótimo, recuperador, boa, Boa, esse vai me atacar quando eu estiver na linha dele, e isso, ele vai me atacar sempre assim, então, ótimo, Eu até me expanda assim, não vai, imaginei, Hora de utilizar, o tiro múltiplo, opa, bom, Obrigado, jogo, colocar aquilo dali, eu já tava tentando voltar pra, tentar me realinhar, Um momento eu achei que ia ter alguma coisa aqui, que ia me causar problemas, felizmente não, Calma, peraí, vai atirar de novo, aí eu faço isso, eu acho que vai ter mais um panda aqui, Hum, eu achei que não tivesse funcionado, Por um momento eu achei que não tivesse funcionado, obrigado polipiscoitão, como diria o garoto verde, Eita, nem vou discutir, Ah, eu queria chegar ali. Não, eu sempre erro qual que é. Nenhuma dessas daqui vai me deixar... É, eu não tenho bit. Vocês vão apertar o botão errado. Sempre aperto o botão errado. Tá, vamos lá. Eu vou colocar o Mega Mano, normal. E agora sim, eu vou salvar aqui. Bom, como eu tô vendo que tá muito fácil, são cada 5 minutos de vídeo e já estamos aqui no chefe. Eu acho que eu vou parar de utilizar o Rewind. Aí eu falo isso, mas as outras fases são muito mais difíceis. Sei lá, vamos ver como é que vai ficar. Eita. Cara, eu sei que dá pra... Hum. Hum, interessante. Opa, sai. Droga. Ele é muito mais inteligente do que eu. Ah, vamos ver o que eu consigo fazer. Será que eu consigo fazer aquele... Bug de ficar tomando dano? Não, não dá. Não tem aquela pausa do Mega Mano. Não tem aquela pausa do Mega Mano. Não tem aquela... É... Será que o Knight... Obrigado, Knightman. Será que ele causa um daninho até aqui? É razoável. Ótimo, quase que eu consegui na volta. Tá bom, a arma do Knightman me ajudou. Vamos fingir que eu terminei com a arma do... Flashman, não, do Centaurman. Não põe o chefe tão difícil até. Por que isso é isso? Mas ainda vou continuar utilizando o Save State. Quando chegar no chefe. Até porque se eu zerar a minha vida... Já tem um problema. Windstorm. Você conseguiu Windstorm. É, esse W é de Wind. É, ele joga um ventinho. Tá bom. Ah, olha só que interessante. Fica uma cabeça do Mega Man indicando que eu peguei tudo. Eu já tinha visto isso, mas eu não lembrava que tinha isso. Porque os outros também ficam pretos. O Knightman e o Centaurman, eles estão pretos na tela deles. E o Endman, ele tá com a tela do Mega Man. Agora que eu percebi que essa cabeça é do Mega Man, eu sabia disso. Só não lembrava. Então, é interessante saber. Bom, mas é isso. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de passar nos outros dias para ver o vídeo dos outros membros aqui do canal Elite Clássicos. O meu canal principal tá aí na descrição caso queiram conferir. No próximo vídeo eu já não vou utilizar mais esse rewind que eu tô vendo que tá ficando muito apelão. Tá perdendo um pouquinho da graça. Então, vamos morrer um pouquinho quando eu cometer algum erro. Eu falo isso e começo a morrer muito no próximo vídeo. Ai, já tô até vendo. Bom, mas é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. No próximo, vamos ver quem é o próximo. É o Flameman. E... Flameman, pelo que eu tô vendo aqui no meu guia. Eu vou ler ainda direito esse guia aqui e aí eu vou saber direitinho como fazer. Mas é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal da Elite Clássicos.